Sim, se mais lavado aqui no Recife Antigo na Virada Multicultural. E agora para o Clube das Pais de Campo Grande, olha as meninas aqui da Salve. Olha a filma lá também. Olha aí, essa é a nossa primeira Virada Cultural na Virada de São Nordeste aqui no Recife. Essa é a nossa primeira Virada de São Nordeste aqui no Recife.